Hum, tem um grande sucesso da TV de volta às telinhas da Globo, pois é, Paraíso Tropical. E nessa história, quase 20 anos de diferença, a gente perdeu 16 atores, e você vai ficar sabendo. Atores de Paraíso Tropical que partiram, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar essa viagem por Paraíso Tropical, 16 atores que partiram. Qual deles marcou sua história com a TV brasileira? Vamos começar por Nildo Parente, que deu vida ao Pacífico, em Paraíso Tropical. Sua primeira novela na TV foi em 1969, A Última Valsa. Participou do sucesso, Pai Herói, Água Viva, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Corpo Santo. Fez novela, claro, na TV Manchete, Tocaia Grande. Seu último trabalho para a TV foi em 2009, A Lei e o Crime da Record. Faleceu aos 77 anos, em 2011, com problemas cardíacos. Thelma Heston foi uma grande atriz brasileira, fez muita novela legal. Muita gente lembra dela de Olho por Olho, Helena, o Bem Amado. Sua estreia em 1975, em Gabriela, dando vida a Arminda. Seu último trabalho foi Aquele Beijo, 2011. Thelma Heston deu vida a Edith em Paraíso Tropical. Faleceu vítima de câncer, aos 73 anos de idade, em 2012. E com certeza, muita gente ainda lembra dela, claro, com saudade. A gente também tem saudade do Lineu, de celebridade. Lembra do Hugo Carvana? Em Paraíso Tropical, 2007, ele deu vida ao Belisario. O ator foi um dos principais nomes do cinema, do teatro e da TV brasileira. Fez novelas como Gabriela, Agosto, Fera Ferida, Roda de Fogo, Chiquinha Gonzaga. Seu último trabalho para a TV foi O Brado Retumbante, em 2012. Ele faleceu com problemas cardíacos aos 77 anos de idade, em 2014. Uma grande atriz que participou de Paraíso Tropical, dando vida a Virgínia, e brilhou na TV brasileira, foi Ionar Magalhães. Muita gente lembra dela como Tonha, na novela Tieta, em 1989. Também como Valentina, Meu Bem, Meu Mal, Lola, Despedida de Solteiro. Fez também Rock Santero, dando vida a Matilde e vários outros grandes trabalhos da nossa TV. Sua última novela foi Sangue Bom, em 2013, quando devido a Glória Paz. Pois é, ela faleceu vítima de câncer aos 80 anos de idade, em 2015. Outra grande atriz, considerada uma das mais lindas da nossa TV, foi a da Chazelyov. Ela fez muitos trabalhos. Estreou na década de 1970 em novelas como Bravo, Guerra dos Sexos, Felicidade, O Mapa da Mina. Foi fonoaudióloga, lá daquele cara, o Mascarado, na novela Viagem, em 1994. Seu último trabalho para a TV foi As Canalhas, 2014, dando vida a Maria do Carmo. Em Paraíso Tropical, ela foi a Guilmar. Foi vítima do câncer aos 63 anos de idade, em 2015. Outro grande ator que estava lá em Paraíso Tropical, foi Francisco Nagem, dando vida ao Cerqueira. Muita gente lembra dele, dando vida ao seu Elias Turco, em O Sítio do Picapau Amarelo, na década de 70 e também 80. Ele também fez Dancing Days, um grande sucesso de Gilberto Braga. Seu último trabalho para a TV foi Sete Pecados, em 2007. Ele foi o Cerqueira, em Paraíso Tropical, e faleceu aos 78 anos de idade, em 2017. Um grande ator da nossa TV. Rogério, então, dispensa qualquer apresentação. Nos anos 1980, quando participou da novela Tieta, muita gente ficou assustada e deu o que falar. Pergunta a seus pais, seus tios, que muita gente lembra. Rogério era maquiadora, transformista, cantora, atriz. Em qualquer lugar que ela chegasse, era uma atração à parte que muita gente gostava e gosta dela. Ela foi a Carolina, em Paraíso Tropical, e participou de várias outras novelas. Faleceu aos 74 anos, em 2017. Ele, Lúcio Mauro, que ficou mais conhecido por sua participação na TV brasileira, na Escolinha do Professor Raimundo, onde deu vida ao Aderbal Vicário, ou no Zorra Total. Mas ele estava lá, dando vida ao Veloso, em Paraíso Tropical. Ele faleceu, por que não, de causas naturais, em 2019, aos 92 anos de idade, deixando um legado pra gente, o Lúcio Mauro Filho. Mas ele também fez novelas como Gabriela, Casos e Acasos, A Favoritas, e vários outros trabalhos pra nossa TV. Alguém que partiu muito jovem e participou de Paraíso Tropical foi o ator Alexandre Pessine. Ele fez uma breve participação, pois é, mas faleceu aos 46 anos de idade, deixando duas filhas em 2020. Ele fez vários trabalhos no cinema, na TV e também no teatro. Fez duas caras na TV Globo, Luz do Sol, na Record, vários trabalhos comerciais. E quando partiu, até hoje, muita gente não acredita, muito jovem. Quem também partiu jovem foi o Caio Junqueira, que, bom, fez novelas como A Viagem, participou de Engraçadinha, Malhação, Chiquinha Gonzaga. Seu último trabalho pra TV foi O Mecanismo, em 2018, uma série da Netflix. Pois é, muita gente lembra e a gente tem saudade. Ele faleceu vítima de um acidente de carro aos 42 anos de idade, em 2020. Até hoje, um dos atores que partiram jovem e muita gente lamenta. Concorda comigo? A gente chega então a Jane de Castro, que era uma cantora, atriz, querida por muita gente. Quando fazia show no Rio de Janeiro ou em São Paulo, era sempre lotado de muitos famosos. Na TV, estreou em Explode Coração, 1995. Também fez Faça Sua História, Aquele Beijo, Salve Jorge, Pé na Cova. Seu último trabalho foi Rua do Sobe e Desce. Faleceu vítima de câncer aos 73 anos de idade, em 2020. Grande atriz. Grande também foi ninguém menos que Daisy Lucid, uma das maiores atrizes radialistas. Ela que também foi política e muita gente não sabe que ela foi vereadora e deputada. Sua estreia na TV foi em Nuvem de Fogo, em 1962. Ela participou de Super Manuela, Bravo, Casarão, Paraíso Tropical, Passione, Tapas e Beijos, Babilônia. Seu último trabalho foi Os Homens São de Marte. Ela deu vida a Irassema Brandão, uma grande personagem de Paraíso Tropical. Faleceu vítima da Covid-19 aos 90 anos de idade, em 2020. Mesmo ano que o Brasil chorou a morte de Eduardo Galvão, que deu vida a Urbano, em Paraíso Tropical. Ele faleceu jovem aos 58 anos de idade e muita gente lembra dele em sua estreia, O Salvador da Pátria, por que não em Caça Talentos com Angélica, por que não em A Viagem. Foram muitos os trabalhos de Eduardo Galvão na Globo, na Record e em tantos outros veículos de comunicação. 58 anos de idade, muito jovem para alguém partir. A gente chega a Mila Moreira, que muita gente brinca que era irmã do Clodovil. Já ouviu falar dessa? Em Paraíso Tropical, ela fez uma participação como uma apresentadora de TV e fez muito sucesso. Mila partiu repentinamente aos 75 anos de idade em 2021 e ninguém esperava. Sua estreia na TV foi em Marrom Glacé, em 79, fez Plumas e Paetês, Elas por Elas, Sabor de Mel, Champanhe, Anjo Mal, A Diarista. Seu último trabalho foi A Lei e o Amor. Ela nos deixou, mas a gente fica com saudade. Gilberto Braga foi o autor de Paraíso Tropical. Na Globo, ele participou de muitas histórias, como Helena, Senhora, Bravo, Escrava Isaura, Dona Xepa, Dança Indês, Água Viva, Bambolê, Vale Tudo, Rainha da Sucata, O Dono do Mundo, de Corpo e Alma. Foram muitos os sucessos. Seu último trabalho foi Babilônia, 2015, e ele faleceu, vítima de câncer, aos 75 anos de idade, em 2021. Mas suas histórias vão permanecer por aqui por muito tempo. Já o autor e ator de teatro da TV, Paulo Isse, ou Paulo Risse, faleceu em 2023. Ele participou de novelas como Água na Boca, O Cravo e a Rosa, Desejo de Mulher, Em Paraíso Tropical, ele foi o Carlos Laranjeira. Ele faleceu aos 81 anos de idade, em 2023, e sua morte deixou muita gente que o admirava triste. Claro, foi um grande ator, como todos os outros que participaram dessa história na TV. Então, você gostou de Paraíso Tropical? Qual desses atores marcou sua história na TV? Deixe a sua mensagem, deixe agora, curte o canal, blog social, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho